Em Santos, só até o momento, mais de 9 mil pessoas se recuperaram da Covid-19. Mas por ser uma doença ainda bem desconhecida, nem todas elas tiveram a saúde totalmente restabelecida. É por isso que a cidade saiu novamente à frente de outras e agora oferece mais um serviço, o tratamento pós-Covid, para quem ainda está com sequelas da doença. A falta de movimento, a falta de ar, a parte emocional muito afetada, então a gente começou a ver como seria esse fluxo desses pacientes. Compreende as áreas de fisioterapia, psicologia, a enfermagem, fonaudiologia, também o serviço social. São áreas que estão atuando diretamente no tratamento. O motorista César pegou a doença, mas a princípio achava que era dengue ou leptospirose. Ficou 35 dias internado e já tinha sido desenganado pelos médicos. Teve falência respiratória e hoje, fazendo fisioterapia constante, se sente um vitorioso. No começo eu subia a escada bem devagarinho, agora eu faço exercício no canso e a articulação da perna cada vez mais, tipo assim, foi só fazer um exercício que era para ser tanto, fazia um pouquinho só, agora já faço mais. Após o Covid, faça o tratamento, procura os órgãos públicos e se cuide, não abandona o fato de usar máscara, de se lavar a mão, de usar álcool gel, de se prevenir, de não estar em lugar com muita gente, se afastar. Eu sei que as pessoas não estão fazendo, muita gente não está fazendo isso, mas se não fizer isso, vai só para vir piorar mais. Eu sei que as pessoas não estão fazendo, muita gente não está fazendo, muita gente não está fazendo,